Eu me chamo Aldeci, hoje estou realizando um sonho, recebendo a minha credencial. Sou aberta a parcerias, estou atuando hoje na Imobiliária Jair Bera, onde me deu a oportunidade de um grande aprendizado. Estou realizando hoje o maior sonho de minha vida, que é ser corretora. Estou realizando um sonho de minha vida, que é ser corretora.